Alright, vamos para a segunda parte, onde agora a gente vai começar a falar de componentes distribuídos. Então a gente falou dos componentes no contexto local, como é que o negócio funciona na máquina local, no meu computador. E agora eu vou pegar esse modelo e vou jogar no núcleo, eu vou falar de componentes distribuídos. Então, a ideia de componentes distribuídos, ela surge, na verdade, principalmente quando você tem as redes, você tem internet, por exemplo, e você descobre, você percebe que você pode pegar componentes e pode, agora, já que ele tem aquelas características que a gente estudou lá no começo, que eles são feitos para você distribuir, ser consumidos por terceiro, tem todas aquelas características, o componente é uma coisa ideal para você pegar, por exemplo, mandar para uma máquina e rodar naquela máquina. Certo? E, às vezes, como eu vou mostrar para vocês, essa tecnologia evoluiu em um ponto, porque antigamente você tinha isso, mas você tinha que chegar lá, tinha que instalar o componente, né? Aí tinha que ter um cara especializado. Hoje em dia, você cria uma plataforma, você manda o componente para lá e, pela rede, ele se pluga lá e começa a funcionar na máquina. Então, essa possibilidade de fazer isso, ela começou a crescer e várias tecnologias, por exemplo, o Java Beans, ele evoluiu para um negócio chamado... evoluiu não, né? Mas ele criou uma versão para você trabalhar distribuído, chamado Enterprise Java Beans. Depois, a gente tem o COM da Microsoft, que virou o COM e COM+, que eu vou mostrar depois, tá? Já não é mais tão adotado assim, mas ele deu origem a um modelo que é muito usado pela Mozilla, chamado XP-COM, que no fundo é o modelo que eu mais gosto, tá? E aí a gente vai falar sobre ele. E, por último, a gente tem o CORBA Component Model, que é da CORBA, que também não é tão usado, mas eu vou usar hoje para introduzir o aula de hoje, porque o CORBA Component Model, do ponto de vista conceitual, ele é muito bem concebido e ele também tem uma interseção muito forte com o Enterprise Java Beans. Então, eu não sei bem quem sofreu influência de quem, mas, do ponto de vista de concepção, ele tem uma concepção muito próxima ao que seria uma arquitetura moderna de componentes distribuídos. Então, eu não sei quem já ouviu falar do CORBA. Quem é que já ouviu falar do CORBA? Levanta a mão. Poucas pessoas, né? É. O CORBA é uma tecnologia que hoje em dia já não é tão forte, mas foi uma tecnologia muito forte no passado, e ela era uma tecnologia para você trabalhar com objetos distribuídos. Então, a ideia básica é que, partindo da premissa da orientação ao objeto, você poderia construir um objeto em uma linguagem que você quisesse, aí tinha uma forma padrão de fazer lá uma interface e publicar essa interface, e é importante saber do CORBA porque depois você vai ver que ela influenciou muito o que vem depois. Aí, você tinha lá uma linguagem para fazer, dizer o que você estava publicando como método, e aí você podia colocar isso numa máquina qualquer que estivesse na rede, e através da rede, uma outra máquina poderia chamar serviços desse objeto remoto. Uma das coisas que fez com que o CORBA perdesse bastante força foi no serviço web. Não sei se vocês vão ter alguma matéria específica para estudar serviço web, mas no serviço web você também tem essa possibilidade, mas com menor acoplamento. Você tem menos... Porque no CORBA era tudo muito fortemente conectado, muito fortemente definido, o objeto, a interface que você ia usar, com a interface do outro lado, e os web services, eles mudaram bastante isso, passaram a trabalhar com padrões como XML e agora JSON, Então, isso mudou bastante o panorama. Mas eu acho que ainda é usado, e o CORBA, ele deu origem ao que eles passaram a chamar de CORBA Component Model. Então, a ideia dos caras era... Eu quero ter uma plataforma distribuída da mesma forma que eu tinha os meus objetos, eles estavam distribuídos, só que agora a brincadeira é eu quero colocar componentes. E o que que diferencia componentes em relação ao objeto? Bom, então aqui tem alguns conceitos interessantes que basicamente vão se repetir em todas as tecnologias de componentes distribuídos. Tá certo? A ideia básica é o seguinte, eu sou um componente feliz passeando na rede. Tá certo. E aí eu fui enviado para algum lugar. Então, eu estava lá, tranquilo, nos meus 15 dias de férias, e aí alguém me manda para uma missão em alguma máquina perdida. E aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar nessa máquina, cheguei, né? Foi mais de 15 dias, né? Foi 3 semanas, não foi? Foram 3 semanas, não? Foi 15 dias só. Então, aí tudo bem. Bom, aí... Tudo bem, eu cheguei na máquina, eu sou o componente. Tá certo? Só que aí, como é que eu começo a operar? Que você diz assim, Ah, André, mas, pô, se você fez o componente certo, tá? Esse componente, ele é independente, ele é autossuficiente. Tá certo? Então, ele chega lá e começa a funcionar. Mas não é tão simples, porque mesmo os componentes mais simples precisam interagir com a máquina. Não é? Alguém precisa chamar ele, ele às vezes precisa requisitar coisas, porque o que a gente vai ver é que... Por exemplo, às vezes o cara precisa plugar no banco de dados da máquina. Por alguma razão, isso é bem recorrente. Então, ah, mas como é que pluga no banco de dados? Então, aí começa todo um negócio assim, olha, tudo bem, eu sou autossuficiente, mas eu preciso conversar, eu preciso interagir com o ambiente. Aí surge a noção de container. O que é a noção de container? A noção de container é... Eu vou ter lá um software que vai estar instalado naquela máquina, que ele vai ser todo preparadinho, um berçozinho como esse, para receber o meu componente. Tá? Então, o componente chega feliz e alegre e se pluga no container. E aí começa a funcionar. Certo? E aí esse container dá pra esse componente uma série de... Toda uma infraestrutura, tipo água, luz, né, gás e tal. Claro que vem a conta depois. Mas assim, tem todo um negócio lá pré-instalado que, ah, o componente precisa abrir uma conexão com o banco de dados. Já tem uma forma padrão de fazer isso. O componente precisa fazer não sei o quê. Já tem uma forma padrão. Então tem tudo ali mais ou menos padrão. O componente vai lá e usa esses serviços. Tá? É... Tá. Então, por que que a CORBA decidiu fazer isso? Tá? Então, o CORBA tinha um modelo de objetos distribuídos. Mas o objeto distribuído é diferente. E isso serve pra você também entender a diferença entre um componente distribuído e um serviço web. Que a gente vai tratar um pouco isso aqui. Então, qual é a diferença entre um componente distribuído e um serviço web? É que... É... Qual é a diferença entre um componente e um componente que tem um componente que tem um modelo de deployment, como eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma forma de distribuição. Então, eu consigo instalar ele rebotamente. Eu consigo mandar pra lá e ele começa a funcionar. Já um serviço web ou um objeto distribuído não é assim. Não é necessariamente assim. Não é? Pode ser que seja um programa lá complicado, que o cara tem que instalar na máquina. A única coisa que esse programa tem é que ele tem um interface padrão pra fora. Então, o que significa que um componente, ele pode se comportar como um serviço web ou como um objeto distribuído. Ele pode. Mas nem todo objeto distribuído e nem todo serviço web é um componente. Tá? É... E a outra coisa é que tinha que ter esse... Essa ideia do container, né? Que é aquele lugar onde o componente se pluga e que tem toda a infraestrutura padrão pra ele se plugar. Porque isso era a base pra que você pudesse fazer os componentes transitarem pelo mundo afora. O Corba, ele também tem uma linguagem de definição de interface, né? Que é uma IDL. E que isso acabou sendo bem importante pra você poder fazer coisas... Publicar a interface dos seus objetos, que também vai servir pro componente. Então, basicamente, a ideia do Corba é que você tem uma linguagem dele, né? E aí você define como você quer fazer a interface. Você fala lá quais são os métodos que você disponibiliza, né? E esses métodos que você tá disponibilizando, aqui, são fragmentos de uma especificação Corba, pra vocês verem. É de uma especificação do DOM, que eu não vou entrar em detalhes agora. Que é o DOM, que é o DOM, que é o DOM, que é o object model. Mas aqui é só pra vocês verem como é que é o negócio. Tá? Você tem... Você define quais são os métodos, quais são os atributos. É basicamente um padrão pra definir a interface, como a gente já viu. E aí, essa linguagem padrão, ela vai ser depois compilada, né? Ou transformada na linguagem que você tá implementando no teu negócio. E isso é uma coisa interessante no Corba. Então, vamos supor que eu quero fazer Java conversar com C, ou com JavaScript. Então, ele faz assim, ó. Eu pego esse cara que é independente de uma linguagem de programação. E ele pode compilar pra Java e gerar as interfaces em Java. Ele compila pra C e gera as interfaces em C. E isso é uma das coisas... É uma das coisas fortes do Corba. E que, depois, serve pros componentes também. Você pode fazer isso pros componentes também. Então, em cima dessa estrutura que o Corba já tinha, foi criado o Corba Component Model. Que é esse modelo de componentes distribuído que eu comecei a mostrar, né? Que tem aquela coisa dos containers e todas aquelas coisas. E eles começaram a pensar assim, tá, mas como é que esse cara vai conversar com o mundo? Então, isso eu quero que vocês prestem atenção, porque eu acho que é uma das melhores especificações que eu já vi. Eu gostaria que isso estivesse funcionando hoje, porque isso ajuda muito, mas infelizmente não é um dos padrões mais populares. Mas o que o Corba definiu? Ele definiu quatro tipos de interfaces, tá certo? Ele chama de Faces, Receptacles, Atributos e EventSource e EventSource. Isso é pra vocês entenderem conceitualmente, mas isso aqui eu acho genial. Eu acho isso aqui sensacional. Eu gostaria que... Então, por exemplo, o que que são os Faces? Os Faces são aqueles que a gente já estudou aqui. São as interfaces providas. Lembra que a gente fez lá, as interfaces providas? Provendo interface, isso é o que a gente chama de Faces. Então, você vai dizer assim, ah, esse componente distribuído provê essa interface. O que que são os Receptacles? São as interfaces requeridas, né? A gente também viu isso aqui, é... Eu preciso desse serviço, eu preciso dessa coisa pra me cruzar. Então, você cria os Receptacles que são as interfaces requeridas. Tá? O que que são os Atributos? São aquelas coisas que eu consigo customizar, né? São como se fossem as Properties do Java, né? Eu posso externamente customizar meu componente, definir características dele, como ele vai funcionar. Aí eu tenho os Atributos aqui. E eu tenho o EventForce e o EventSync. Lembra do... Da abordagem baseada em eventos e mensagens lá do Java, que a gente viu? É a mesma ideia, só que de uma forma padronizada. A ideia é... Pode ter um componente que publique um evento. Significa que esse componente vai gerar eventos. Certo? E pode ter outro componente que faça consumo de eventos. Então, ele vai consumir eventos. Certo? Então, a conexão vai ser entre quem publica e quem consome. Tá? O evento. Aí eu pergunto pra vocês. Qual vocês acham que é a diferença entre... Essa interface aqui... E essa interface aqui? Quem é que pode me dizer? Vamos lá. Vamos tentar exercitar aí uma coisa de diferenças de interfaces. Porque pensem que essa interface de eventos é como aquela de eventos que a gente viu do Java. Tá certo? Deixa eu... Abrir a canetinha aqui. Então... A minha pergunta é a seguinte... Suponha... Hoje é 30, né? Suponha que eu quero fazer dois componentes se comunicarem. Tá certo? Então, vamos desenhar os dois componentes aqui. Eu tenho um componente aqui. Eu tenho um componente aqui. Tá certo? Tá. Então, vamos pensar que um componente é um componente que ele faz o seguinte. Ele pega uma lista de números, certo? E calcula uma média. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ó. Vamos chamar de componente estatístico. Ele pega uma lista de números. Então, ele vai receber números, certo? E vai calcular uma média, certo? Esse aqui, vamos chamar de um cliente. Essa caneta tá de brincadeira. É que se eu apertar o botão, ela pega o apagador. E eles botam num lugar que é ruim. Esse cara é um cliente. O que esse cliente faz? Esse cliente, ele... Ele vai ler dados na tela, certo? Vai ler um monte de dados. E vai mostrar a média. Mas a média foi calculada pelo cara de lá. Tá certo? O cara de lá calculou a média. O cara de cá leu dados. Pediu pro cara de lá fazer alguma coisa e calculou a média. Entenderam? O que eles vão fazer? Então, agora vocês vão pegar uma folha. E vocês vão especificar interfaces providas e requeridas desses dois caras. Deixa eu dar uma pausa aqui. Continuando. Então, o pessoal da internet aí fica observando aí que eu disse que ninguém pode copiar o que eu vou fazer agora. Você que tá aí na internet também não. Ó. É pra fazer sem ver, né? Bom. Olha só. Então, você imagina que existe aqui um diagrama, certo? Um paralelo. Que eu vou botar aqui, tá? Mas geralmente você faz um diagrama... Num diagrama, sabe? Quando você tem as abas, você tem um segundo diagrama que é associado a esse primeiro. Tá certo? Que é um diagrama de classe. Ah, na verdade não é assim. Porque ele só tem dois compartimentos porque ele é uma interface. Não é isso? Tá? E aí nessa interface a gente vai dar um nome pra ela. Certo? Ah, não. Pera aí. Deixa eu botar essa linha mais pra cima porque eu quero mais espaço. Dá aí um nome pra essa interface. Hã? Não é melhor ir estatística, não? Porque aí cliente fica muito genérico, né? E estatística. Olha como a minha letra é linda. É que eu tô escrevendo num negócio em pé, tá? É que o cara da internet não tá vendo, tem que falar. Bom. Tá, mas e aí? Quais são os métodos que esse cara tem que ter? Aí a pergunta é... Quem chama quem? Não tem essa história? Eu tenho que saber quem chama quem. Certo? Quem é que vocês acham que chama quem aqui? Cliente chama estatística. É uma coisa mais natural, concorda? O estatística ele fica lá assim, ó. É... Tô aqui, ó. Tem um serviço aqui à disposição. Né? Que é... Esse aqui é o I estatístico. Que é a mesma de baixo. Só de uma forma mais sintética, tá certo? Então, no diagrama de componentes, ele aparece assim. No diagrama de classes, ele aparece a interface especificada, tá certo? Bom, o que que tem no I estatístico? Quais são os métodos? Não pode mexer. Não pode mexer. Hã? Ele vai ter um calculo a média, mas de quê? Hã? Mas, onde é que tá a lista de valores? Ah, você quer passar como parâmetro já a lista inteira? É? É, mas eu posso fazer um cara mais inteligente. Não posso, assim? Tipo, eu dou um add valor. Eu vou dando um add nele, né? Por exemplo. Mas pode ser desse jeito também. Não precisa mexer no de vocês e vocês fizeram assim, não. Você pode chamar o método e passar a lista de valores também. Tá certo? Só que aí, é, é, mas você pode também fazer assim, ó. Por exemplo. Isso aqui é uma possibilidade. Eu posso ter um add valor, por exemplo. Não, add vai ficar parecendo que você tá somando alguma coisa, né? Eu posso ter um insere valor. E aí esse valor vai ter um valor como parâmetro. Certo? Então aí ele vai guardando os valores. Vamos dar um por um, por exemplo. E ele vai guardando. Tá certo? E aí eu vou ter um outro método que é... Que volta lá um inteiro, por exemplo. Sei lá. Um float, talvez. É que no ML eu acho que é real, né? Acho que não escreve float. É real. Real. Aí você dá média, por exemplo. Vamos chamar de média. Então ele vai me retornar a média. Tá certo? O que significa que eu vou ter uma interface aqui. Eu vou ter uma interface aqui, ó. Que é uma interface requerida. Certo? O que que essa interface requerida faz? Ela vai se plugar nessa interface. E aí você pluga os dois, pá. Aí cada vez que eu precisar inserir um valor, eu chamo insere valor, insere valor, insere valor. Ele vai inserindo lá. Certo? Aí, quando eu precisar da média, eu peço a média. Aí ele retorna pra cá. Tudo bem? Tá claro isso aí pra vocês? Ah, mas aí tem a abordagem baseada em eventos. Como é que é a abordagem baseada em eventos? Pra vocês entenderem. Então eu fiz essa demonstração aqui pra gente agora ver em eventos. Evento é diferente. Tá certo? Uma das coisas é o seguinte. O acoplamento. O acoplamento, quando eu uso métodos, ele é bem forte. Porque ele é tipicamente síncrono. Certo? Como assim tipicamente síncrono? Eu chamo o método insere valor, ele faz e volta uma coisa dizendo. Inserir. Mas é síncrono no sentido que normalmente o cliente, normalmente, não é obrigatório, mas normalmente o cliente fica esperando a resposta. Manda inserir, ele insere e me avisa. Ele pode não esperar, mas é bem comum que ele fique esperando pra depois seguir adiante. Tá certo? Aí quando eu peço a média, eu peço, fico esperando. Aí ele me devolve a média e eu faço aqui. Então, essa é uma infraestrutura feita pra se funcionar de forma síncrona. Certo? Dá pra fazer assíncrono? Dá. Todo mundo sabe a diferença de síncrono e assíncrono? Certo? O síncrono, ele é bloqueante, né? Eu passo alguma coisa, paro, fico esperando, ele volta. E o assíncrono, não. Eu peço e continuo fazendo o que eu tô fazendo. Tá certo? Bom. Mas eu poderia fazer isso baseado em eventos. Certo? Poderia fazer em eventos. Se eu fizesse baseado em eventos, seria diferente. Tá certo? Porque alguém publica alguma coisa. Tá certo? Alguém publica alguma coisa. E alguém fica observando. Tá certo? E aí, e vai consumindo, não é isso? Então, vamos lá. Por exemplo, como é, assim, não faz tanto sentido neste aqui ser eventos, tá? Porque geralmente, não adianta. O exemplo que eu fizer baseado em interface síncrona, não é bom pra evento e vice-versa. Então, eu teria que arranjar, eu tenho que arranjar um que vai ficar ruim pro outro. Mas eu vou fazer assim só pra você entender como você faz da outra maneira. Tá certo? Bom. Isso baseado em eventos, seria assim, ó. O cliente, ele publica alguma coisa que vai ser consumido pelo estatístico. Tá certo? Então, o que o cliente publica? Números. Concordo? Então, o cliente, ele pode ter uma interface aqui, ó. Certo? Assim. E o estatístico pode ter um cara assim, por exemplo. Tá certo? Esse cara é o cara do lado de cá que publica. Tá certo? Então, eu publico números. Certo? Aí, então, como é que é? Significa assim, ó. Eu publico esse cara de cá que assinou. Então, esse aqui é o padrão observer, tá? O lado esquerdo, que é o cliente, é o subject. O lado direito é o observer. Tá certo? O cara que publica, eles estão publicando números, por exemplo. Então, ele... Aí tem os caras que assinam. Aí, todo mundo que assina, na hora que ele publica um número, esse cara que assina recebe. Recebe o número. Então, o estatístico iria receber esses números, tá certo? E iria guardando esses números, tá certo? Aí, é claro. Novamente, esse exemplo não é um bom exemplo pra coisas de eventos, tá certo? Porque aí você diz, mas aí como é que ele pede a média? Bom, a média é um negócio meio... Nesse aqui não ia ficar muito bom. Porque, na verdade, não pode ser por essa interface. Eu não poderia pedir a média pela interface de evento. Porque não é um evento que é publicado pelo cliente. Eu poderia fazer o estatístico publicar um evento, por exemplo, e o cliente assinar. Eu faria o contrário, tá certo? Só que o problema é que quem decide o que é a média não é o estatístico. Porque o estatístico é publica, mas não é ele que diz quando vai ter a média. Quem decide é o cliente. Então, ficou estranho, né? Você poderia ter uma abordagem assim se você imaginasse que tem um cara que publica os números, tá? E um outro que, eventualmente, quer saber a média. Tá certo? Então, vamos pensar assim, ó. Então, aqui nesse aqui não ficou muito bom. Mas vamos pensar como poderia ser bom isso, tá? Eu poderia ter o componente aqui, que é o que faz a leitura, por exemplo. Certo? E esse cara publica eventos de que ele está lendo dados. Tudo bem? E esse cara aqui fica recebendo e monitorando os dados. Esse cara pode ser o estatístico. Tudo bem. Agora, tem um outro cara aqui, que é um cara, por exemplo. Vamos supor que essa coisa da leitura seja assim, ó. Temperatura da caldeira. Ou alguma coisa que está acontecendo agora. Toda vez que acontece, ele avisa e manda para o estatístico. Tá certo? Mas aí tem um outro cara aqui, certo? Que ele, de tempos em tempos, pergunta para o estatístico. Qual é a média do que você está observando? Tá certo? Aí o estatístico diz, a média até agora é tanto. Por exemplo. Tá certo? Um monitor, por exemplo. Que é um outro caso. Só que o monitor tem duas possibilidades. O monitor pode ser assim. Então, ele pode pedir e o estatístico devolve. Ou o monitor também pode ser avisado. Então, vamos pensar assim. O estatístico poderia, a cada... X tempo, cada vez que junta um lote de 10, eu publico um evento dizendo. Eu tenho uma média dos 10 aqui. E aí o monitor assina. Certo? Ah, mas para que serviria isso? Bom, eu não sei quem já viu, quem já trabalhou com aqueles painéis de monitoramento. De planta, de coisa. Já trabalhado com isso? Então, é assim, ó. Às vezes, o sensor gera mil eventos por segundo. Aí sai tacando na rede. E aí tem um cara que fica num monitor ali. Só que para esse monitor não vale a pena você ficar dando mil notificações por segundo. Porque o cara não vai perceber. Tá certo? Você pode atualizar a tela dele a cada um segundo, por exemplo. Com a temperatura, se já for. Então, para não sobrecarregar. Então, você pode ter um cara que assina esse cara que gera os mil. Vai recebendo e vai calculando a média. Aí, cada um segundo, ele pega a média e joga para o monitor. Aí o monitor recebe a média e mostra para o cara que está monitorando o sistema. Por exemplo. Tá certo? Ou, esse cara do meio, ele pode fazer um processamento qualquer para o cara que vai monitorar os dados. Todo mundo entendeu? Isso aí? Beleza? Bom. Tá. Então, isso é para vocês entenderem a diferença entre essas duas abordagens, né? Que depois a gente vai ver mais para frente de novo no comp, que o CorvaComponentModel criou. Que é essa ideia de você ter o provido e você ter o requerido. Tá? E aí você ter o EventSource e o EventSync, que é quem gera e quem recebe o evento. E você ter o atributo. Tá? Então, aí tem outras coisas que esse modelo acrescentou. Você pode mudar a implementação e colocar novas interfaces sem afetar os clientes. Mas, várias interfaces podem ser relacionadas ao mesmo componente. Isso é em relação aos objetos, tá? E uma ferramenta... E a ferramenta permite prever se o componente oferece uma certa interface. Algumas dessas funcionalidades eu vou mostrar para vocês quando eu falar do Com. Vocês vão entender melhor. Existe um negócio que é o gerenciamento de ciclo de vida do componente. Tá? Que é... Eu vou mostrar, eu vou falar sobre isso, né? Que é a criação do componente, você dá o start no componente, tal, e depois você matar o componente. E tem uma interface que você pode usar para encontrar componentes. Mas o que mais nos interessa são os Enterprise Java Beans. Eles são baseados nos Java Beans. Tá certo? Pera aí. É. Tá bom. Vamos começar a colocar. Então, os Java Beans a gente já conhece, né? A gente já falou. E os Enterprise Java Beans, eles são inspirados, eles são baseados nos Java Beans. Então, a gente vai começar com... Eu tenho um exemplo do peixe aqui. Mas antes do peixe, eu quero trabalhar com vocês com o exemplo do estatístico. Então, a gente vai agora fazer um Beam estatístico, que é um Beam bem simples para a gente entender. E aí, depois a gente vai transformar ele no Enterprise Java Beans, tá? Então, vamos começar entrando agora. Então, no... Para a aula de hoje, a gente vai ter que usar o Eclipse Enterprise Edition. Tá certo? Então, vocês lembram que eu mostrei para vocês lá o Eclipse e tal? Então, o Eclipse vem em vários sabores. A gente usou o Modeling. O Modeling era para fazer a modelagem. Hoje, a gente vai usar um outro sabor de Eclipse. Ainda é o Neon, né? Com a sua tela, que vale ressaltar. Está bem legal, assim. Anos 80... Bom... E o Eclipse Neon. Mas esse aqui é um Eclipse Enterprise Edition. O que é a diferença do Eclipse Enterprise Edition? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quando eu for transformar esse Beam em um Enterprise Java Beans. Aí eu mostro para vocês a diferença. Está certo? Por enquanto, vamos usar ele como o velho e bom Eclipse. Tudo bem? Tá. Legal. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou construir com vocês tudo do zero. Agora, quando a gente fala de Enterprise Java Beans, a gente já acrescenta um certo nível de complexidade no processo. Está certo? Então, vocês têm que começar a prestar atenção agora. Cara, como eu vou fazer esse bate-bola aqui, tá? Para... Porque se vocês quiserem reproduzir em casa... Né? Ó, gente. É sério. Ainda dá trabalho. Certo? Sim. Ainda tem umas coisas que não funcionam. Aí o servidor não vai. Bala, bala. Eu, para preparar essa aula, eu tive que pegar o material, né? Para botar para rodar. E, bicho. Deu um trabalho, cara. Porque aí o negócio não acha o servidor e não sei o quê. Aí eu vou dar para vocês a receitazinha. Porque se o cara quiser reproduzir em casa, ele sabe como faz seguir. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é instalar o Eclipse Enterprise Edition. Que é tranquilo, né? Você vai baixar lá o Eclipse, vai descompactar em uma pasta e boa. Então, isso aí não tem segredo. Eu não preciso ensinar vocês a fazer isso. Por enquanto, é isso. Daqui a pouco a gente vai evoluir. Então, vamos criar um projeto aqui. Está certo? New. E eu vou criar um Java Project. Agora, preste atenção nos tipos de projetos que eu vou criar. Na verdade, eu não vou criar um Java Project. Eu deveria, mas não vou. Eu vou criar um outro tipo de projeto. E daqui a pouco vocês vão entender, porque eu quero reaproveitar ele. Qual é o projeto que eu vou criar? Eu vou criar um Application Client Project. Certo? É um tipo de projeto que permite você criar aplicações clientes para alguma coisa que está remota. Certo? Tá. Então, para fazer isso, eu acho que eu já vou fazer isso. Deixa eu ver se eu já faço isso. Estou pensando. Estou pensando. É. Deixa eu mostrar, então, como é que configura o ambiente antes de criar ela. Porque eu preciso estar com o ambiente configurado para criar ela. Então, antes de fazer isso, a gente não vai usar o servidor agora. Mas eu já vou mostrar para vocês como é que configura o servidor. Está certo? Bom. Toda vez que a gente trabalha com Enterprise Java Beans, que são componentes distribuídos, tá? Eu tenho a noção de servidor, tá? Porque o componente distribuído, como eu mostrei para vocês, tem aqueles famosos containers, que são, que ficam no servidor, onde você coloca o componente, ele se instala e começa a funcionar. Está certo? E aí eu tenho vários sabores de servidores que vocês podem usar. Está certo? Então, esses servidores, eles, na verdade, têm toda a tarefa de operar na linguagem, nesse caso aqui o Java, do lado do servidor. Então, você tem servidores de aplicação Java, que servem não só para a Enterprise Java Beans, mas servem para tudo. Servem para páginas no JSP, que eu não sei se vocês conhecem, que é a linguagem de páginas dinâmicas do Java. Serve para você fazer servlets, que são aplicações distribuídas em Java. Então, servem para você fazer qualquer coisa, está certo? Aí tem dois que eu vou mostrar para vocês aqui, dois principais que eu vou mostrar para vocês aqui. Não tem só dois, tem um monte, mas eu vou mostrar dois principais, está certo? Um deles, ele já vem mais ou menos, é mais ou menos, né? Ele vem com o Java Enterprise Edition e ele se chama Glassfish. E o outro é o Apache, o velho e bom, o Apache, que todo mundo conhece, todo mundo conhece o Apache, né? Servidor Apache, só que é o Apache Tomcat, que é uma versão de servidor Apache para servir coisas em Java, está certo? Bom, como é que eu instalo o Glassfish? Você vai na página da Sun e pede para baixar o Java Enterprise Edition. Ele já vem Java Enterprise Edition com o Glassfish, certo? Que é esse aqui, ó. Na verdade, o Java Enterprise Edition, ele não substitui a instalação do Java, você instala o Java na sua máquina. Depois do Java Enterprise Edition, é um arquivo zip que você descompacta na sua máquina e ele vem com o Glassfish. Então, no fundo, é uma mistura entre duas coisas que a Sun fez. Ela misturou toda a parte de Java, server side, bibliotecas, API, etc. E mais um servidor dela chamado Glassfish, que é o servidor de aplicações, tá? Então, você descompactou aqui numa pasta qualquer. Você tem que só lembrar que pasta é essa, tá certo? E aí, você vai configurar aqui no Eclipse. E aí, você vai dizer, olha, aqui no Eclipse, se você instalar o Enterprise Edition, ele tem essa aba de servers, tá? E nessa aba de servers, você tem os seus servidores, tá vendo? Você pode instalar servidores aqui. Aí, você clica com o botão direito aqui e ele diz que você pode adicionar um servidor. No meu já está o Glassfish, tá? Eu estou até com medo de tirar ele. Então, eu vou ver se eu consigo colocar um segundo, tá certo? Porque esse negócio é meio arriscado. Você tira, né? Bom, aí, eu vou criar um novo aqui, tá certo? Um novo servidor. Aí, criar um novo servidor, você tem vários sabores de servidor aqui, tá vendo? Eu tenho esse Basic aqui, que é um negócio meio do Eclipse interno, pra você fazer teste. Mas tem que ser valente e encarar logo um Glassfish, por exemplo, tá certo? Aí, você diz, eu quero um servidor Glassfish. Se você baixou da internet, provavelmente você vai baixar o 4, que é o último, tá bom? Aí, você baixou ele. Aí, você quer saber, ele quer saber aqui, é, aonde esse servidor vai servir, né? Um IP, alguma coisa. Aqui, ele vai servir no localhost, que é a minha própria máquina. Porque eu vou publicar e consumir na minha máquina. Depois, você pode fazer esse negócio, o cliente numa máquina, o servidor na outra máquina. Aí, eu vou pro Next aqui, tá? Aqui, ele tá pedindo domínio e ele tá reclamando, porque o meu outro já tem esse domínio, tá certo? Deixa eu escrever Domain 2, espero que o outro não pare de funcionar por causa disso, ele não deixa, né? Ah, é que ele tem que criar um domínio. É que a outra vez, ele criou esse treco pra mim. Ó, da outra vez, ele já apareceu um domínio que ele... Ah, não, eu acho que foi na hora que eu instalei... Eu acho que foi na hora que eu instalei o Glassfish aqui. Porque tem um passo que ele não vai mostrar aqui, porque o Glassfish já tá instalado. Que ele vai querer que você aponte pra onde tá o Glassfish, etc. Que ele não pediu pra mim aqui, tá certo? É, depois... Se tiver um tempo, eu boto um passo a passo num vídeo pra vocês verem como é que está lá. Eu tô com medo de desinstalar as coisas aqui, e esse negócio parar de funcionar, e eu quero fazer as demonstrações que eu preciso mostrar, tá certo? Então, aqui, você vai... Aqui, se você instalou o Glassfish com alguma senha, configurou com alguma senha, que ele geralmente não vem com senha, você põe. Tá? Mas deixa sem senha. Tá certo? Se você não põe. Tá. Aí, você vai cadastrar esse cara aqui, e ele vai criar um carinha desse aqui, uma entrada dessa aqui, Glassfish. Tá vendo? E o Glassfish pra você. Bom, então você tá preparado agora pra começar a construir aplicações em Glassfish. Tá? Aí, agora, eu vou criar um projeto pra interagir com o Glassfish, que é um cliente. Então, pense o seguinte. Quando os componentes estão distribuídos, eu tenho o cara que é o cliente, e eu tenho o cara que é o servidor. Tá certo? Eu vou mostrar daqui a pouco. Ele funciona mais ou menos assim, ó. Deixa eu adiantar aqui um slide, que aí eu vou mostrar isso pra vocês. Eu vou mostrar toda essa brincadeira pra vocês. Mas aqui, ó. É... Você imagina que eu tenho um servidor, tá certo? E é um servidor de aplicação, então, esse cara aqui, ele vai, é o meu cliente, é o que eu vou fazer agora, ele vai chamar um componente que tá aqui, nessa outra máquina. Então, eu tô numa máquina 1, vou chamar um componente da máquina 2. Então, o servidor de aplicação tá aqui, o Glassfish tá aqui, nessa máquina aqui. Certo? Mas agora eu vou mandar ele criar uma aplicação que pode chamar coisas no Glassfish. Tá? Tá. Tão acompanhando até agora, né? Então, eu vou dizer, eu quero criar uma aplicação cliente. Então, eu vou dar, eu quero um... Application Client Project. Bom. Aí, eu dou um nome. Tá certo? Sei lá. Dino Componente. Acho que é um nome legal, não é? Cliente. Um nome bem simples e bem louco. Tá. É aqui que entra a história. Por isso que é importante vocês já terem instalado. Tá vendo, ó. Ele quer o Runtime. Aí, eu vou dizer que eu tenho o Glass... Ele vai aparecer aqui o Glassfish agora pra mim. Então, eu tenho o Glassfish pra dizer, essa aplicação vai ser cliente do Glassfish. Tá certo? Eu acho que eu não mexo mais nada, deixo o Default e dou um Finish aqui. Pronto. Aí, ele criou pra mim um projeto aqui agora, onde eu posso brincar de componentes. Tá? Mas, na nossa primeira brincadeira, a gente não vai fazer componente distribuído. Tá certo? A gente vai fazer ele local. Pra gente começar a ensaiar. Aí, depois, eu vou transformar ele em distribuído. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o nosso componente estatística. Vai ser um Java Beam. Tá? Então, vamos criar aqui... New... Class... Tá. Pera aí. Vamos criar o pacote primeiro? Eu vou criar o primeiro pacote, que eu vou chamar de exemplo 01, que é o... Estat local. Tá certo? Tá. Então, nesse aqui, eu vou criar uma classe. Tudo bem? E vou chamar de estatístico. Que é aquele cara que eu desenhei aqui. Que é o estatístico. Certo? É o cara que faz a estatística. Tudo bem. E aí... A gente vai... Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Antes de fazer a classe... Ah, não. Vamos fazer a classe. Tem um estatístico aqui. Tá bom. Então, essa é uma classe que eu quero que publique serviços estatísticos. Tá certo? Então, o que ele vai ter? Ele vai ter dois métodos. Não é isso? Qual é o primeiro método? Hã? É o insere, né? Então, ele é void, né? Insere valor. Por exemplo. E aí vai ter um valor aqui que ele vai inserir. Que vai ser inteiro. Tudo bem? Tá. Esse cara vai inserir um valor... Num... É... Num colocar um... Um vetor de números. Né? A gente pode fazer do jeito simples ou do jeito complicado. A gente pode usar a relist, se a gente quiser. A relist só é um porre porque... Ah, não. Mas eu acho que agora ele faz aquele negócio de... De wrapper automático. Fica mais fácil. Então... Vamos botar a relist. Aí vamos ver pra ele que a gente quer trabalhar com integer. Eu não lembro se ele aceita já int aqui. Né? Aceita na nova edição. Hã? Ou só a int, gente? Vamos descobrir. É igual a new... É... A relist. Vamos ver. Eu acho que ele não aceita. Tem que ser em tese ainda. Né? É. É porque o wrapper ele só faz na hora do... Tá. É porque tem que ser a classe. Né? A classe em tese. Tá. Então eu criei um vetor de inteiros. Certo? Aí importei o arrelist. Tá. Vocês sabem como eu fiz a máquina? A mágica de importar, né? É. Só não pode usar na prova na hora que você estiver escrevendo. Quer dizer, até pode. Você escreve o control. Bom. Vamos lá. Como é que eu vou inserir um valor? Valores, ponto, add, valor. Sei lá o que ele tá falando pra mim. Só espero que não seja nada grave. Eu sabia que eu não deveria ter mexido aí nas coisas. Bom. Adicionei um valor no meu vetor. Beleza? Ó. Não tô verificando nada. Porcaria nenhuma. Tá tudo numa zoeira. Tá certo? É só pra gente entender o conceito componente. Aí eu tenho um método pra calcular estatística. Não é isso? Ele retorna um float. Vamos ver. Vai. É. Média, né? Foi a média que a gente resolveu calcular. Aí a brincadeira é qual é? Primeiro a gente vai ter que somar todo mundo. Não é isso? Então vamos fazer um float local. Soma. É igual a zero. Certo? Aí a gente vai fazer um for. É. V. Dois pontos. Valores. Assim. Não. Deixa eu pegar um copio. Hã? For each. Não. Isso é que dá pra passar um tempo pra você programar em Java. Faz um complete do it. Tem um limite do it. Por exemplo, você tem o autocomplete do for. Tem o autocomplete do for? Tem. Você faz como? Contra. Se você escrever for, dá um contra espaço. E vai te mostrar. As coisas. For. Contra o espaço. Não, não, não. Só for. Isso aí não é. Ah. É porque esse do it, nunca me acostumei, sabia? Eu uso os outros, não é uma boa. Sem espaço. Hã? Sem espaço. Assim? Uau! Ah, for a gente assim, né? Ah, olha, rapaz. Não, isso não pode usar na prova. Proibido. V. Valores. Caramba, que legal. Se eu soubesse isso antes. Soma. Mais igual. Aí eu boto V aqui. Já? Eu somo o valor. Tá? Aí eu dou um return. Soma. Dividido por valores. Size. Certo? É a média. Claro. Pode ser que tenha zero e dar erro, não sei o que. Mas eu tô considerando que não vai ter. Tá? Pra não complicar a minha vida. Não complica a minha vida, não. Tá? Aí esse aqui é o estatístico. Tá certo? Vamos tacar uma interface. Na verdade não seria necessário nesse momento ter face. Mas como eu vou precisar de interface no outro, eu já vou começar a introduzir. Né? Então como é que eu faço uma interface aqui? Vamos lá. Isso aí vocês estão escolados. Então. E estatístico. Certo? Beleza. Vamos chamar de estatístico. Certo? Eu posso fazer o eclipse automáticamente, isso aí é interface. Tá? Mas desde que você é preguiçoso. Vamos lá. Quais são os métodos? Público. Público. Void. Insere. Valor. Int. Valor. É assim? E public. Float. Med. Pronto. Essa é a brincadeira? Aí agora eu vou dizer que estatístico, ele implementa, certo? E estatístico. Tudo bem? Ele implementa aquela interface ali. Show? Todo mundo tá acompanhando aí? Beleza? Bom. Agora, o que que a gente quer fazer? Agora a gente quer criar um componente. Pô, não, a gente já tem um componente, né? Eu não vou fazer um componente plugado no outro. Não hoje. Tá? Porque é negócio de interface requerida e provida. A gente vai fazer isso na outra aula. A gente vai, hoje, só usar esse componente. Tá certo? Como é que eu uso esse componente? Eu vou criar uma aplicação principal. E eu vou fazer essa aplicação principal usar o componente. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma nova classe. Tá? Essa classe vai se chamar app01 estatístico, por exemplo. Ah, vamos botar aí, mano. Estatístico. Eu vou botar ele pra criar o main pra mim, que eu tô com preguiça. Pronto. Aí ele criou uma classe main aqui, né? Com main aqui. Certo? Aí eu vou instanciar um componente estatístico. Tudo bem? Então, eu vou fazer estatístico. Ah, eu já vou colocar a interface estatístico. É. E estatístico. Então, eu já vou tratar ele a partir da interface. Certo? Estatístico. Estatístico. Tudo bem? É igual a new estatístico. Estatístico. Certo? Mas é difícil escrever estatístico também. Viu? Todo mundo entende essa operação, essa manobra que eu fiz? Eu instanciei o objeto, mas a variável recebe só através, só tá vendo a interface dele. Tá certo? Eu tô fazendo isso porque eu já tô preparando vocês pra trabalhar com o remoto. Tá? Porque no remoto, você não vai ter acesso direto à classe. Tá? Então, vejam. A minha variável, ela tá configurada como a interface estatístico. E instanciou lá o componente. Uma coisa que eu não fiz, é que eu não criei o método sem argumentos aqui. O construtor sem argumentos. Tá certo? Porque como o default tem esse construtor, mas toma cuidado. Tá? Se você quiser, na via das dúvidas, sempre põe o sujeito aí. Por quê? Toma cuidado. Se você quiser criar um segundo construtor com argumento, tá? E não tiver declarado um construtor sem argumento, ele deixa de valer. Esse automático deixa de valer. Tá certo? Tudo bem? Entenderam? E se você erda também. Então, se você estiver na dúvida, vai lá e taca um construtor sem argumento lá. Pra gente ter um BIM. Beleza. Eu já criei o meu BIM. Agora vamos fazer uma brincadeira de entrar os dados. Certo? Tudo bem? Então, por exemplo, eu posso fazer um loop pedindo pro cara digitar número. Né? E aí quando o cara digitar zero ou qualquer coisa assim, aí eu saio da... Era contra... Eu tô despreinado. Não era contra o espaço não, pra ele direto? Ou era... Ah, mas basicamente era CISL. Ah, é da ENTER. É meio chato ele, vai. Meio chato. Não, esse foi chato. Então eu vou pedir um número. Aí eu vou criar uma entrada padrão no teclado. Esse é um negócio chato. Pera aí. Eu vou pescar isso aí. Eu vou colar daqui, tá? Porque isso é muito chato. Entrada padrão é muito chato. É esse scanner, teclado, blá, blá, blá. Next line. Pronto. Então isso aqui, pra quem não sabe, é um jeito de você entrar dados pelo teclado no Java. Você cria um scanner system in. E aí agora eu vou criar uma variável qualquer inteira. Tá? Int. Valor. Teclado next line. Na verdade não pode ser int. Eu queria converter pra inteira. Integer. Parts. Int. Eu tô forçando a amizade na boa aqui, tá gente? Assim. Porque se o cara não digitar o número inteiro, vai dar uma ziquezeira e o Java vai se contorcer. Mas eu tô considerando que o cara vai fazer tudo certo. Certo? Então enquanto valor diferente de zero. Tá? Aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou chegar lá no start, né, assim. E vou adicionar o meu valor. Tudo bem? Tá certo? E aí eu peço de novo aqui. Tá certo? Ah, não era ad. É insere e valor. Só tem uma pessoa acordada na sala. Que eu ouvi falando aí. Não é ad. Os outros demais ainda estão valendo aquela regra que enquanto não chegar às 10 horas da manhã o cara não acordou ainda. E aí? O que que eu faço mais agora? Calcula a média, né? Calcula a média, né? Então eu vou fazer. Preciso. Tem que dar enter, né? Ah, antes era só dar o negócio. Ah, antigamente era melhor. Média. Aí eu vou mandar imprimir. Como é que eu chamo a média? Start. Ponto. Média. É assim? Bom. Isso pra vocês devia ser programação trivial. Eu tô imaginando que pra todo mundo isso aqui é trivial. Tá certo? Deveria ser pelo menos trivial pra vocês. Tá? Agora, vamos rodar isso. Não é pra rodar no servidor não, que esse negócio roda local, viu gente? Pelo amor de Deus. O que que é isso aí? Aí você vai lá e digita um número. Aí o cara vai e digita zero, né? Só pra vacar. Dez. Depois, vinte. Depois, trinta. Eu devia ter botado print, né? Ao invés de print line. Ficaria mais... Aí ele tirou a média, tá vendo? Não ficou legal? Ah, ficou decente, vai gente. Acho que... Valeu a pena o tempo de vocês, né? Pra isso aqui. Tá. Só que, na verdade, agora o que eu quero é o seguinte. Eu quero transformar esse cara num Java Beam. Num Enterprise Java Beam. Esse cara, ele vai virar um cara remoto. Certo? Então, pra esse cara virar remoto... Vamos subir aqui. Tcharam! Eu vou fazer um Enterprise Java Beam. Tá? Então, o que que é o Enterprise Java Beam? Ele é uma arquitetura pra gente fazer componentes de software que vão ser server-side. O que que quer dizer server-side? Quer dizer que o cara, ao invés de rodar na minha máquina, ele vai rolar lá no servidor. Certo? E eu vou pedir pra esse cara o que eu quero. E esse cara me responde. Tá certo? Então, ele é baseado em aplicações de objetos distribuídos. Então, o Java... Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque aí seria um outro curso. Mas o Java, ele tem uma tecnologia de objetos distribuídos. Onde você pode trafegar objetos pela rede, blá blá blá. E o IJB é baseado nessa tecnologia. Tá certo? Ele faz a distribuição de componentes de software. E eles são transacionais. O que que quer dizer transacional? Quer dizer que você pode ter operações de transação, né? Onde você vai ter que fazer várias coisas, né? Controlar várias coisas. E ou você faz a transação inteira ou você desfaz ela toda. Então, você pode criar transações na execução desses componentes. Tá? O que que o IJB faz? Ele define um conjunto de protocolos. Ou seja, protocolos pra esses caras conversarem, trocarem objetos, blá blá blá. E uma API. E essa API, a gente vai ver agora, ela vai ser importante pra gente poder fazer a coisa distribuída. Tá certo? Bom. Então, tal como no outro caso, os IJBs eles são instalados em containers também. Então, ele tem a mesma ideia de container que tem o Corba Componente Model. Tá certo? Aí os containers vão dar acesso remoto, segurança, persistência, transação. Então, vamos lá. Acesso remoto. Quer dizer, o container, ele vai ser o cara que vai permitir... Vamos lá pra figurinha. Tá certo? Então, vamos criar aqui, ó. Minha página me desenhada. Então, o container é uma coisa que a gente pode desenhar assim, ó. Certo? Você imagina que esse cara tá num cara chamado servidor. Então, eu tô aqui no servidor. E aqui vai entrar o componente que eu criei. Ele vai se plugar aqui. Certo? E esse cara vai se chamar, por exemplo, estatístico. Tá? Eu tinha uma figura sobre isso. Deixa eu ver se ela tá aqui. É, tá. É. É mais ou menos isso aqui. É uma figura assim, mas... Tá. Então, esse cara, ele, por exemplo... Eu tenho um cliente do lado de cá, no outro lugar da rede. Tá certo? Esse cara é quem vai... Então, tá aqui um cliente. Imagina que tá aqui um cliente, né? Esse cara, esse cliente, ele vai, através da rede... Vamos desenhar a rede como se fosse essa nuvem aqui, né? Como sempre. Ele vai lá pedir alguma coisa pra esse componente aqui. Mas quem é que faz toda essa gerência de acesso remoto, comunicação remota? Não é o componente. É o container. Tá certo? Ele faz tudo isso aí. Depois, por exemplo, ele tem... Eu tirei do modo apresentação, acho, né? Então, ele tem toda a parte de segurança, tá? Então, tem todo o esquema de quem pode chamar o componente, quem pode acessar, quem não pode. Porque você imagina que você põe numa rede, tá, gente? O negócio é mais complicado, tá? Porque, pensa aí. Se isso for... É uma empresa, né? E a empresa tem máquinas dentro da empresa com componentes distribuídos e... É... Isso vai ser importante e os containers fazem isso. Eles fazem persistência pra gente dos componentes, tá? A parte de transação que eu já falei. Concorrência, né? Coisas acontecendo em paralelo. E alocação de recursos. Por exemplo, conexão pra um banco de dados, né? É o container que vai fazer isso pra você. Então, o container, ele usa, pra falar pro componente, uma técnica de callback métodos, né? Então, ele tem esses métodos callback que podem ser usados pelo componente. Então, o container, ele entrega pro componente um set de métodos, né? Então, ele, na verdade, vai chamar o componente, vai dar pro componente, tá aqui. Esses métodos aqui, você pode me chamar de volta, né? Pedindo as coisas que você quer. Se é um banco de dados, se quer... Aí o componente consegue usar isso pra chamar de volta e pedir as coisas, tá? E usando esses métodos que o container oferece pro componente, Ele pode, por exemplo, conversar com um componente que tá em outro container, por exemplo. Ele pode pedir uma conexão pra um banco de dados, tá? E aí, usar esse banco de dados. Ele pode usar o serviço de diretório. Daqui a pouco a gente vai falar do serviço de diretório. O serviço de diretório é aquilo que eu vou usar pra achar meu componente. Saber onde ele tá, pedir o serviço dele, etc. Tá? Então, isso também permite que você tenha portabilidade de componente. Então, você viu que eu mostrei o GlassFish. A gente vai fazer um componente pra colocar no GlassFish. Mas ele é portável. Eu posso pegar o mesmo... O mesmo componente e fazer ele funcionar com o Apache, então o Cat. E o contrato entre eles é igual. A Java, a Sun tem um padrão pra isso. Então, se você segue o padrão, o mesmo componente pode ser feito em distribuição ou deploy em várias plataformas. Certo? Então, esse contrato, ele vai dizer assim, ó. O que tem nesse contrato entre o componente e o container? Como os componentes e os containers vão se comportar na execução. Como a segurança é verificada. Então, tem tipos de segurança que eu posso querer usar. A segurança A, B, C. Como as transações são gerenciadas e como a persistência é aplicada. Então, pra você entender várias dessas coisas, você tem que entender o seguinte. Tem vários tipos de componentes. Vai nas categorias de componentes. Existe o Session Beans. O que são os Session Beans? Os Session Beans são o que mais se aproxima... Não, não é o que mais se aproxima, porque o Message também. Mas o Session Beans é... Aquele tipo de componente que a gente viu clássico, que a gente viu do estatístico, que tem uma interface, que ele publica e tal, de forma distribuída. Então, o Session Beans vai ser isso que a gente acabou de fazer, que é um serviço, um componente, mas esse componente vai estar de forma distribuída. E ele pode ser Stateful ou Stateless. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai... Por exemplo, às vezes, você está chamando o mesmo componente várias vezes. Está certo? E você quer ou não que ele guarde o estado dele de uma chamada para a outra. Entenderam? Vamos pensar nesse componente estatístico. Certo? Eu chamei ele. Tudo bem? Chamei o componente estatístico. Aí, eu chamo uma segunda vez. Você acha que na segunda vez ele tem que lembrar quanto eu já tinha colocado no vetor na primeira? Tem ou não? Eu estou falando de adicionar valor. Eu adicionei o primeiro valor. Eu fiz uma chamada. Certo? Aí, chamei a segunda vez para adicionar outro valor. Ele tem que lembrar? Tem, porque é ele que guarda. É ele que está guardando os valores. Ele tem que lembrar. Ele tem um vetor. Se ele fosse Stateless, ele não ia conseguir funcionar desse jeito que eu mostrei para vocês. Está certo? Por quê? Porque você chamou a primeira vez, quando você chamasse a segunda, ele ia começar tudo de novo. Então, aquela abordagem que alguns queriam fazer de entregar o vetor todo e ele calcular a média, ele é bom para um componente Stateless. Então, se você vai fazer Stateless, você entrega tudo para ele, ele calcula a média e te devolve. E aí, cada chamada é uma chamada. Agora, se você quer que ele se lembre quem ele era e o estado dele a cada chamada, aí então você tem que fazer Stateful. Certo? Você chamou ou adicionou o valor. A próxima vez que você chamar, ele vai adicionar, mas é como se ele estivesse começando de novo. Está certo? Aí, vocês têm o Entity Beans, que são os componentes que vão ser usados para fazer persistência no banco de dados. Está certo? Vocês chegaram a estudar isso em BD? Entity Beans? Não? Não. Não? Tá. Se dá tempo eu dar uma mostrada. Porque, na verdade, isso não é bem componente. Tá? Entity Beans é um objeto que você pode guardar no banco de dados. Não tem tanta componente. Eles põem aí no meio, assim, mas para mim isso é mais para objetos persistentes do que componentes. E existem os Message Driven Beans, que são os Java Beans usando mensagens. Aí sim tem aquele negócio de publicar, de subscrever e trocar mensagem. Está certo? Tá. Essas coisas de persistência lá, a gente vai vir mais para frente. Então vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Tá? Eu tenho um exemplo estatístico. Então, para esse exemplo estatístico, eu fiz um componente estatístico que ele vai... Ele precisa ser stateful. Está certo? Eu vou fazer um outro agora que vai ser... Que vai virar um componente stateless. Certo? Então... Vamos criar uma segunda classe. Certo? Vamos chamar de estatístico... 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 Tudo bem? Bom... Para o estatístico lote é mais fácil. Por quê? Porque ele já vai receber o vetor inteiro. Então vamos no outro estatístico. Vamos roubar o método dele. De média. Esse aqui. Certo? A gente rouba o método dele. Só que esse média dele agora, desse cara aqui, ele já vai receber o vetor. Certo? Ele vai receber um ArrayList valores. Pronto. Então esse cara, ele é mais simples. Concorda? Ele já recebe um ArrayList de valores. Ah, eu não falei que era em tese. Ele já recebe um ArrayList de valores. Ele já recebe. Calcula a média e devolve. Ele não guarda valor. Ele não tem complexidade nenhuma. Então note por que ele é stateless. Porque ele não precisa guardar nada. Ele vai numa pancada só. Você entrega o conjunto de dados para ele. Ele faz tudo e te devolve. Acabou. É stateless. Certo? Bom... É... Tá. Esse cara, ele precisa ter um cliente diferente. Concorda? E uma interface diferente. Certo? Então vamos criar uma interface para ele. Essa interface a gente vai chamar de... E... E... Estatístico... Lote. Tá? E o estatístico lote, ele só vai ter... Esse método aqui. Cadê? Ele só tem esse cara aqui e mais ninguém. Certo? Pronto. Tá bom. Só tem esse cara. É uma interface mais simples. Tudo bem? Aí como é que vai se comportar o cliente dele? Então vamos criar um cliente para ele agora. App... Estatístico... É... App02... Estatístico... Lote. Não, vamos chamar de 01 mesmo. É 01, estatístico lote. Ok. Aí eu vou copiar o outro. Esse estatístico lote aqui. Cadê? Não, não é isso que eu vou... Cadê? Deixa eu fechar essa galera toda. Eu vou pegar essa aplicação estatístico. Tá? Vou dar uma de preguiçoso. Copiar ela. Tá? Só que eu vou adaptar. Ok? Adaptar como? Vamos adaptar ela agora. Primeiro. Ele vai usar o estatístico lote. Certo? Tá. Se ele vai usar o estatístico lote... Ele mesmo vai ter que tacar os valores no ArrayList. Certo? Então, na verdade, eu vou roubar o método de inclusão. Bom... Não é grande... Eu não vou ganhar grande coisa. Mas pelo menos eu vou pegar essa definição aqui. Vai. Então, aqui em cima... No estatístico lote... Eu vou criar uma... Uma variável local aqui... Que é o ArrayList. Tá certo? E aí... É... Na medida que eu vou... Ao invés de dar Insere Valor... Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar Valores... Ponto... Add... E aí eu adiciono o valor. Direto. Eu. Certo? E aí aqui... Não. Aí... Na hora de calcular a média... Eu vou... O static vai receber os valores. Certo? Eu fiz rápido, mas todo mundo entendeu? É uma adaptação. Basicamente, o que eu fiz de adaptação? É... Ah, esse cara tá... Tem que me botar a estatística do lote. Não? Hã? Falta alguém? Vai? O que que tá faltando? Ah, eu não botei a interface na classe. É isso mesmo. Esta é uma grande verdade. Estatística do lote. Boa! Beleza? Bom, esse cara aqui vai funcionar que nem o outro. Igualzinho. Tá? Você vai dar um play nele. Aí você vai digitar o valor... 10... 20... 30... 0... Aí vai dizer que a média é 20. Tá? Beleza. Bom. Hora de transformar isso num... Componente distribuído. Certo? Tcharam! Bom. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer um projeto separado. Imaginando que ele tá rodando numa outra máquina. Tá certo? É como se ele tivesse uma outra máquina. Então eu vou fazer um outro projeto aqui. É como se eu tivesse agora um outro André aqui. Do meu lado. Tudo bem? Aí tá. Tudo bem. Vou fazer o servidor. Tá. Não, eu vou fazer o cliente. Não, peraí. Eu vou pro lado de cá. Tá bom. Servidor. Então eu sou o André, servidor. Bom. Aí o André, servidor, vai chegar aqui. Certo? Foi isso que o outro André falou, né? Que eu ia fazer o servidor. Não foi? Bom. Então. Eu vou fazer o EJB Project. O que que é um EJB Project? Enterprise Java Binks Project. É um projeto para fazer um componente distribuído. Aí o Eclipse... Hoje em dia é tudo fácil, velho. Na minha época eu não tinha nada disso. Era na faca. Você pegava a faca, botava no dente e caia na floresta. Não tinha esse negócio. Esses assustentes. E vocês reclamam até hoje, né? É porque na verdade vocês precisam mesmo. Porque hoje em dia tá muito mais complexo. Faz isso. Dino. Componente. Servidor. Então eu tô criando o servidor agora. Bom. Presta atenção. GlassFish. Tá ali. Então eu já instalei o GlassFish antes de fazer o servidor. GlassFish tá ali. Beleza. Next. Ah. Isso aí deixa padrão. Deixa eu ver se tem que mexer em mais alguma coisa. Você pode pedir para ele gerar o XML se você quiser. É porque assim. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai usar uma abordagem de anotação. Porque você pode ter um... Um... Eu vou mandar ele criar só para vocês verem a cara dele. Mas assim. A gente vai usar a anotação. Depois eu explico a diferença. Bom. Tá. Aí agora sim. Ele criou para mim o servidor. Porque é esse cara aqui de baixo agora. Tô no servidor aqui agora. Bom. Beleza. E aí o servidor já tá montadinho para fazer o componente. Tá. Aqui na pasta eu posso fazer o pacotinho. E posso fazer. Então vamos lá. Esse pacote eu chamei de EX1 Start Local. Tá. Aqui. Eu vou dizer para ele que eu quero criar um novo. Agora. Eu quero criar um o quê? Ah. Olha que beleza. Você pode dizer que você quer um Message Driven B. Um Session Beam. Isso é uma zoeira já. Muito fácil. Agora virou. Tipo. Eu acho que a minha mãe com 85 anos faz o Enterprise Java Beam já. É... É só falar para ela. Clica aqui. Aqui ela faz. Certeza. Então. Java Package. O quê que é isso? Aí vai ser o caminho do pacote. Vamos chamar de EX01 também. Mas não vamos dar o mesmo nome do outro não. Para ele diferenciar os pacotes. Vamos chamar de... No outro eu chamei de quê? Hã? Start. Era Start alguma coisa, né? Start client. Vamos chamar só de Start. Tá certo? Bom. Nome da classe. Certo? Agora. Esse vai ser o meu componente estatístico. Remoto. Certo? Então vamos chamar de estatístico. E vamos chamar de estatístico remoto. É. Remoto. Né? Estatístico remoto. Bom. Aí. Tem umas outras facilidades. Por exemplo. Você pode pedir para ele criar já uma interface remota. Eu vou explicar para vocês agora o que é uma interface remota. A ideia básica é o seguinte. Agora. O cara que vai te chamar. Ele está em uma outra máquina. Certo? Então eu tenho que publicar uma interface. Remota. Porque ele só vai ver essa interface. Para ele ter... Essa interface ele vai ter lá com ele. Porque ele sabe o jeitão da interface que ele vai usar para te chamar. Certo? Essa é a interface remota. Certo? Então eu cliquei aqui como remota. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa. O que é o Maped Name? Bom. Tem o nome desse cara. Dentro do Java. E tem o nome desse cara publicado na rede. Publicado na rede. É o nome que eu vou usar para encontrar ele depois. Por exemplo. Eu posso chegar aqui e colocar Dino. Barra. Estatístico. Por exemplo. Ah, mas André não é igual o nome da classe. Ai meu Deus. O mundo vai acabar. Não, não vai acabar gente. É só é diferente. Agora ficou estatístico, remoto, remoto. Né? Pera aí. O nome da interface, né? Deixa eu ver. Aqui. Eu vou mudar o nome, tá gente? Vamos chamar de I estatístico remoto. Certo? E finish. E finish. Ok. E finish. Coragem. Finish. Foi assim. Bom. Aí ele fez tudo para você já. Sem graça. Azeio, sem graça. Ó. Aí o que ele fez aqui? Bom. Antigamente, nos meus bons tempos, não é nem nos meus bons tempos, eu tinha mais de 20 anos de programação quando era assim ainda. Você não era tão fácil. Você tinha que fazer um arquivo XML para dizer que aquele cara, ai meu Deus, é um componente. Hoje em dia é só você chegar e botar essa anotação aí. Você sabe o que é Java Notation, não sabe? É uma anotação estruturada do Java. Aí eu boto ali, arroba stateless. Quer dizer o quê? Que esse componente é stateless. Não guarda estado. Certo? Arroba local bin. Esse é o bin rodando aqui na minha marca, tá? Que depois eu vou chamar remotamente. E aí você vê que ele tem o I estatístico remoto aqui. Tudo bem? Que é a interface. Tá. Agora vamos fazer a seguinte brincadeira com ele. A gente vai pegar o outro estatístico e vai copiar para ele. Então, ó. O estatístico lote aqui. Tá vendo? Ele na verdade devia ser I estatístico lote remoto, né? Devia, né? Devia. Mas agora é tarde. Agora é tarde. Eu acho que eu vou criar o I estatístico lote remoto. Eu acho que é melhor. Espera aí. Para não dar confusão. Eu quero fazer primeiro o lote. Tá, gente? Eu vou fazer primeiro o lote. Então, espera aí. Eu vou fazer de novo o EJB. De novo. Tudo de novo. Session bin. Certo? É que esse eu quero chamar de... Ah, o package vai ser EX01 stat. O class name vai ser estatístico lote. Estatístico lote remoto. Certo? Aqui você diz se ele é stateless, stateful, sim. Estateless. Tá. É o que a gente quer. Aí ele tem um remoto aqui. Certo? Oi? Ah, aqui o nome vai ser I estatístico lote remoto. O nome. Next. Aqui eu vou dar um nome para ele. Então, eu vou chamar de Dino barra estatístico remoto. Por exemplo. Certo? E aí eu dou um finish. Bom, eu já criei os dois, então, né? Mas eu vou primeiro usar o remoto. Tá certo? Vamos usar o remoto primeiro. Então, vamos fazer assim agora. A gente vai pegar o estatístico lote aqui. E vai copiar esse método média dele, tá? Então, eu estou pegando o método média e copiando para o remoto. Veja, eu não fiz mais. Ó. Então, olha só, gente. É... Aqui... Eu recomendo que vocês deixem o método sem argumentos aqui, tá? Eu recomendo que vocês deixem ele aí. Certo? Deixa ele aí quietinho. E aí... Eu vou colar aqui aquele método da média. Que a gente fez. É igualzinho. Não mexi nada. Tudo bem? Peguei o média e joguei para cá. Tá? Então, o meu estatístico remoto está aqui. Agora, brincadeira. Está ele aí. Maravilha. Tá. Agora, eu vou pegar o outro... Bom, agora, eu vou pegar esse método. Certo? Esse método aqui. E vou colocar na minha interface remota. Então, eu vou pegar o estatístico remoto. Pegar aqui e colocar na minha interface remota o método. Certo? O que vocês vão notar aqui? Ah, esse não é o lote. Desculpa. Peraí, eu fui no errado, gente. É o lote remoto. É... O que tem de diferente nessa interface em relação a outra interface? Ela tem uma anotação remote. Está vendo que ela tem uma anotação remote? Tá. Então, isso é para dizer, eu sou uma interface remota. Está certo? Estamos prontos para publicar o nosso primeiro interface remote. Mas é só isso? É só isso? É. É muito fácil. Não tem graça. Antigamente, eu passava duas semanas explicando. Configure-se XML. Liga ali. Agora não é mais assim. Agora o que a gente vai fazer? Ainda tem outra facilidade. Vocês lembram que eu mostrei na aula passada? Que para você fazer um Java Beam, você empacota no arquivo Java. Que é uma espécie de arquivo zipado especial. E esse cara você manda para o servidor. Está certo? Ah, ele faz isso para gente. Olha só que negócio legal, hein? Tan, 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 tan. Esse é a musiquinha, tá gente? Ele vai fazer assim, você faz R miss. E aí eu vou mandar rodar no servidor. Aí o que ele vai fazer? Ele quer Ah, eu quero o Glassfish Aí eu digo, sempre use esse servidor Quando estiver rodando esse projeto, tá bom Gostei Next Aí ele já me diz, olha O DinoComponente Servidor, que é esse que eu tô aqui Ele vai ser distribuído Nesse cara, tem um outro que eu fiz de um outro projeto Aqui do Eclipse, é que ele tem uma lista de quem são Os componentes que vão estar disponíveis nesse servidor Aí ele vai fazer assim Agora, olha a brincadeira Aqui ele vai rodar agora Ele tá rodando o Glassfish agora Ele startou o Glassfish ali, tá vendo Aí vai aparecer um monte de mensagem Dois aqui embaixo Startando o Glassfish Aí ele tá startando o servidor Aí ele pegou o servidor, imagina que eu tô na máquina servidora Aqui, eu tô lá, servidor, liga Isso, sobe o serviço Não sei o que, baralá, baralá, grise E mais um monte de coisa Aí você fica rezando pra não aparecer nada vermelho Porque você sabe que tem alguma coisa que não tá funcionando Né? Ah, não, isso Não apareceu nada vermelho Ótimo Aí, se você olhar ali em cima Tem Glassfish Started and synchronized Tá? Started quer dizer que o servidor agora tá rodando Eu tô rodando na minha própria máquina Mas poderia ser um servidor rodando numa outra máquina Tá certo? Synchronized Significa que A última versão que eu mexi lá no meu fonte Ele já compilou e já atualizou No servidor Tá? Tem todo um trabalho braçal Que eu não fiz aqui Que o Eclipse fez pra mim Que no mundo real dá um pouco mais de trabalho Que é assim, ó Eu tinha que ter gerado já Tá certo? Produzido já Pego esse já E mandado pro servidor Pro servidor fazer o deploy Tá? E eu não fiz nada disso O Eclipse fez isso pra mim Tá? Então agora Esse componente tá lá A disposição para ser chamado remotamente Tá? Isso significa o quê? Isso significa aqui, ó Deixa eu te mostrar pra vocês aqui Eu acho que eu tenho uma figura da do peixe Deixa eu ver se tem uma figura da do peixe pra isso Não, não tem Ah, tem Na verdade ele funciona assim, ó Tem uma interface Que vocês não estão vendo aí Que ele vai criar automaticamente Que é uma interface pra criar o componente Né? Então você vai criar Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso E aí A partir daí O servidor vai te entregar Uma interface Remota Certo? E essa interface remota Você vai usar para chamar O O A tua aplicação remota Então Na verdade Você não vai ter na sua máquina O componente O cliente não tem O cliente tem o quê? A interface Aí ele usa essa interface pra chamar o cara Na máquina E Receber o resultado Vamos ver como é que é essa brincadeira Depois vai ter peixinho Mágico Certo? Que eu aprendi no Stack Overflow Sério Bicho Tem um truque mágico aqui Que você tem que fazer Na verdade você pediu pro Eclipse Criar um projeto Cliente Servidor e tal Mas ele Não vai funcionar Se você não fizer isso Pelo menos comigo não funcionou Não sei por que Cargas d'água Você tem que entrar nas propriedades Do projeto E você tem que ir aqui no Build Path Certo? Aqui você coloca Quais são as bibliotecas Que você vai importar E se você olhar Ele já colocou ali o Glass Fish Tá vendo? Mas mesmo assim Fica faltando uma Que ele precisa Quando você tá do lado do cliente No lado do servidor Ele faz tudo certinho Mas no lado do cliente Fica faltando um já Que eu vou adicionar aqui agora Esse já Ele fica aqui O caminho já tá aqui Onde eu instalei Lembra onde eu instalei O Glass Fish? Eu botei numa pasta Aí tem uma pasta Pasta Glass Fish Dentro da pasta Aí tem Glass Fish Aí tem Lib Aí você achou esse Lib Você vai pegar esse cara aqui App serve RT já Que é Alguma biblioteca Que você precisa Para o lado do cliente Tá? Aí você adiciona aqui E dá ok Pronto Agora nós estamos prontos Para criar Um cliente Remoto Certo? Tá Então vamos lá A gente vai fazer New Package Exemplo 02 Start Start É Start Remoto Beleza Pronto Criei um pacote Tá? E agora eu vou dar Uma de preguiçoso Eu vou pegar Um que eu já tenho aqui Cadê ele? Não Não é isso É isso É isso É o de baixo Então eu vou pegar Essa classe aqui Eu vou adaptar ela Tá? Porque ela tem uns Ela tem uns detalhes Que são difíceis de você Ter de cabeça Então eu vou fazer um New class Aqui agora Tá certo? E esse new class Vai se chamar App02 Estatístico Estatístico Lot Esse é lot Estatístico lot Esse aqui vai usar Estatístico lot Tudo bem? Finish Ah, não vou Ah, não preciso criar o menu Pronto, tudo bem Eu criei o Estatístico lot E vou colar aqui E agora eu vou explicar Para vocês isso que eu colei Tá certo? Bom Então Primeiro Eu preciso importar A minha interface remota Certo? Para importar A minha interface remota Eu vou fazer o seguinte Aqui nesse projeto Porque eu estou em outro projeto Eu venho em propriedades E aqui no build path Tá certo? Eu tenho o project Add E aí eu digo Que eu posso importar Coisas que estão Nesse projeto De no componente servidor Certo? O que significa É o seguinte Não quer dizer Que eu vou ter acesso Direto ao componente Não é isso que eu quero Eu quero ter acesso Direto à classe Certo? E para ele poder importar aqui Senão ele não consegue importar Agora que eu fiz isso Eu consigo chegar aqui E dar um import É x01 É Peraí x01 É x01 É x01 Estat Ponto Aí está vendo Que ele já me dá O acesso Aí eu vou pegar Estatístico lote remoto Que é a interface Que eu quero Remota Lembra que eu criei Interface remota? Então eu estou tendo acesso Aqui a interface remota Só a interface Mas na verdade Na verdade Eu estou fazendo isso Por uma questão de Comodismo Porque eu poderia Trazer comigo No meu cliente remoto Já essa Essa interface Podia estar lá No meu cliente remoto Bom No meu cliente aqui Ele não precisa ter acesso Nenhum Não tem acesso Nenhum Ao projeto Onde está o servidor É um outro cara Certo? Bom Então o que eu vou fazer Aqui agora Primeiro cara Primeiro Primeira linha de comando Você vai pedir Um contexto inicial Quem é o contexto inicial? Esse cara É o cara Que vai estartar Lá para você É É Que vai Fazer uma primeira chamada Lá no teu servidor De aplicações Dizendo Servidor de aplicações Eu preciso Que você Me dê Um primeiro Acesso A você Um primeiro contexto Para eu te pedir Coisas Tá certo? É como se disser Assim E aí Vamos começar? Então é o contexto inicial Então na verdade Quando você der O inicial Context Eu associei Esse projeto Ao Glassfish Vocês viram Eu associei ao Glassfish Então Ele vai pedir Para o Glassfish Um contexto Certo? O Glassfish Vai entregar Para ele Context Segundo passo Eu vou pegar Minha interface Remota Agora Então esse cara Aqui Que é a minha Interface Remota Tá? Então eu vou fazer Aqui do mesmo jeito Que eu fiz No Estatístico Lote Remota Então essa é a minha Interface Remota É aquela que eu Declarei lá E aqui vamos chamar De Estat Por exemplo Tá? Aí novamente Eu repito A minha interface Remota Tá aqui E eu vou explicar Por que Daqui a pouco O que eu vou fazer Aqui? Eu vou dar Um lookup O que quer dizer Um lookup? É assim Quando eu criei Você lembra Quando eu criei A componente Lá Eu dei O nome Pra ele? Vocês lembram O nome? Eradino Barra Estatístico Lote É isso? Tá O que ele faz? Ele tem Um diretório Lá De quem São os componentes Que estão disponíveis Tá lá No diretório Dele Tá E você Vai Ele vai achar O componente Remoto Por este nome Então você Vai chegar Pro Servidor Glass Fish E dá Ah eu quero Ter acesso Ao seu componente Estatístico Lote De No Salesforce Tá Aí o que Que ele vai Fazer Esse Contexto Lookup Vai lá Acha O javabin Que tá lá Instancia Esse cara Se não tiver Instanciado Ainda Eu vou explicar Esse negócio De se não tiver Instanciado Ainda Depende se ele é Stateless Se ele é Stateless Nesse caso Se ele é Stateless Ele pode Só instanciar Uma vez E ficar Atendendo um monte De gente Né Se ele não Tem instalar Mas Vamos supor É Eu fui lá Instanciei O cara Tá E aí Botei ele No container Pá E comecei Ativei Ele Ele foi ativado Tá certo Legal Aí Esse cara Tá disponível Pra mim Aí O que Que eu faço Como esse método Do cap é genérico Eu preciso dizer Pra ele Que ele tá Retornando Alguma coisa Que é Que implementa Interface E Statistico Lote Remoto Eu preciso Dizer isso Pra ele Beleza E agora O resto Aqui Vai ser Igualzinho Ao Cliente Local Então Vamos pegar O cliente Local Aqui Estatístico Lote Vamos pegar Esse cara Aqui Tá Então Esse cara Aqui Eu vou copiar Ele Todo Levar Pra lá E fazer As devidas Adaptações Tá Então Vamos lá Vamos adaptar Esse cara Aqui Eu já Vai morrer Porque Esse era O local Né Eu vou criar Esse negócio Dos valores Aqui Tá Aí o que Que eu faço Agora Então Então Eu crio A Relist Peço O número Dou um Parse Int Quando Eu dou Valores Ponto Add Valor Aqui Agora Note Não Não é Desculpa Quando Eu dou Esse Stat Ponto Média Certo Eu não Estou Chamando Mais Um Componente Estatístico Que está Aqui Na minha Máquina Esse Componente Estatístico Agora Ele é Remoto Então O que Vai Acontecer É O Java Vai pegar Essa lista De valores Que é onde Eu estou Certo Vai serializar Lembra De serializar Vai transformar Isso num Instrumento De dados E vai Jogar Lá Para o Servidor Tá Aqui Eu quero Chamar Esse método Média E passa A lista De valores Aí o método Média Recebe Calcula Estatística Serializa O resultado Devolve Aí o cliente Pega esse resultado E mostra na tela Então no fundo A beleza Disso É que você Programa Como se estivesse Usando tudo Localmente Você só teve Que fazer Essa A única linha Que muda Mesmo São essas duas Aqui São as linhas Que mudam Tá certo Essas duas Linhas mudam Deixa eu até Botar o outro Do jeito igual Assim Para botar Essa instanciação Logo no começo Para ficar igual O jeitão Então no fundo Se você pegar Esse E comparar Com esse Você só vai ver Que muda Só esse início Que ao invés De instanciar Localmente Você instancia Remotamente Tá E para isso Você precisa Do contexto Então fazendo isso Você já criou O componente Remoto Agora eu vou Rodar aqui O cara Tá Vou dar um Play nele Eu vou rodar Ele como Java Application Tá Aí O que ele vai Fazer agora Agora ele vai Rodar uma Aplicação Normal Aqui eu vou Permitir o acesso Ele vai dar Um erro Eu não esperava Deixa eu ver O que aconteceu Miserável Será que eu Dei alguma coisa Errada no nome Vamos ver Ótimo Ah Eu acho que eu Não ajustei O nome aqui Peraí Não é aqui não Eu acho que eu Não ajustei O nome aqui Ah Aqui eu tinha Que ter ajustado O nome Aí ficaram os dois Com o mesmo nome Então agora Vocês vão aprender O que fazer Neste caso Que aqui é no servidor Que deu problema É o cara Eu Do lado Eu sou melhor Do que o cara Do servidor Que não sabe Fazer problema Bom Eu vou fazer assim Eu vou no servidor Será que ele já republicou? Será que esse republicou? Acho que não Eu posso dar um republicou Ou eu posso parar Se quiser Ah O que é isso? Ah Era só apertar Esse botão do lado Eu apertei Esse botão do lado Ele republicou A nova versão Eu ia parar Mandar ele republicar Um inferno Na terra Será que funcionou? Acho que sim Vamos testar E eu cliquei Sem querer Você vê que Às vezes As coisas ajudam A gente Ao invés de atrapalhar Essa vida é assim É assim a vida Às vezes as coisas ajudam Vamos rodar aqui agora Esse é o do componente Remoto? É Rodar Vamos lá Erro de novo Faz esse negócio direito Cara Agora peraí Não É que no Peraí É que no nome Aqui eu botei Remoto Mas eu não queria Botar remoto Aqui Eu queria Acho que não Deixa eu ver Esse aqui eu botei o que? Só estatístico Ah tá E esse aqui é só estatístico Lote Não tem remoto É o certo Eu não quero botar É Agora Peraí Deixa eu dar o Republish Que eu aprendi Que eu acho que Isso é muito legal Cadê? Republish Eu sempre soube disso Tá gente Bom Vamos lá Agora vamos ver Na hora de chamar Vamos ver na hora de chamar O que eu coloco Aqui na chamada Ah não Não é esse não Ah esse? É esse Lookup Você tem que ver O que você escreve aqui É isso Agora tá certo Porque era assim Que eu queria fazer Sem precisar escrever Remoto Porque é óbvio Aqui no lookup Todo mundo que tá No lookup é remoto Então eu não queria botar A palavra remoto Por isso Vamos rodar aqui agora Vamos ver Agora vai Agora vai É aquele princípio básico Que no final Sempre dá certo Se não deu certo É porque não chegou O final ainda Às vezes é só no ano que vem Bom vamos lá Aí eu vou botar 10 Na hora que eu escrever 10 Então vamos pensar o que aconteceu Na hora que eu rodei Ele instanciou o componente remoto Então o componente já tá lá Funcionando lá Certo? Aí eu dei 10 Mas ele não chamou o componente ainda Eu dei 20 Não chamou o componente ainda Eu dei 30 Não chamou o componente ainda Quando eu dei 0 Ele vai montar o vetor Chama o componente Lá Pede pro componente Calcular a estatística E volta Tá Ó Trabalho todo só pra calcular Uma média Deu mais trabalho pra ir e voltar É verdade Mas esse é um exemplo Né gente Tá Então Mas vocês entenderam Todo mundo entendeu Essa brincadeira? Professor Como é que eu faria Se eu não tivesse projeto Se você não tivesse projeto Como assim? Porque só o O servidor Modão lá Não tem projeto Que você importou Aí Aí o que você vai ter que ter? Você vai ter que A sua interface Remota Que é a única coisa Que você precisa localmente Tá Ela vai gerar Um class lá Né Ou você pode gerar Um jazz Se você for mais organizado E aí Você tem que trazer Só essa parte Da interface remota Para o projeto Que é uma outra máquina Em clip Quando você quiser Que vai usar esse cara aí Tá certo? Para você poder Porque a única coisa Que você precisa É ter a especificação Da interface Tá Aí você não vai precisar Fazer a conexão Com outro projeto Porque você trouxe a interface Eu fiz a conexão Só pra isso Só pra poder dar O import da interface Tá certo? Bom Aí Isso é uma coisa Então Isso Evitaria Agora Ah, mas Tudo que você fez Foi meio mágico Ainda achou o glassfish Achou toda a brincadeira Não sei o que Na verdade Na prática É que eu não queria Gastar tempo Com detalhes Que não estão Tanto a ver Com o componente Senão eu ia dar Uma aula De processamento Distribuído Eu até já dei Mas eu não tenho Essas aulas gravadas Então não estão No meu YouTube Mas Infelizmente Mas assim Basicamente O que vai acontecer Quando você estiver No mundo real E se tiver Duas máquinas É que essa máquina Aqui Ela tem que ter Um IP Certo? E uma porta Você pode fazer aqui também É que eu fiz tudo local Mas você pode fazer aqui também Na hora que você Você viu que eu cadastrei Lembra que eu cadastrei Com o servidor Eu posso cadastrar Um servidor Que está rodando Remotamente Aqui no Eclipse Então naquele cadastro Eu cadastro E na hora que ele pergunta Onde está Ao invés de botar Local Host Eu digo onde ele está E aí o Eclipse Já configura Para chamar Um servidor lá Onde estiver E aí já fazia Esse trabalho Para você Parece que estava Muito fácil Hã? Parece que estava Muito fácil Assim Não sei que São diversos projetos Então atualmente Você vai tomar Esse trabalho Então Vai ter lá No visual Para poder configurar Assim No É Eu acho que eles ficam ali Mais ou menos No mesmo nível Assim Porque Você vai estar Num outro servidor Aí você vai ter que dizer Qual é o IP Do outro servidor Qual é a porta É Não sei se fica Muito mais difícil Mas Mas Tá Beleza Ok Então A gente já fez O primeiro componente Remoto Já estamos perto Do Coffee Break Só uma brincadeira Aqui Para vocês entenderem Ah não Não vai dar Para fazer brincadeira Hã? Faltam 4 minutos É isso? 3 nada Isso não é seu relógio O meu aqui são 4 Bom Tá Então Olha só Ele está ali Só de olho no relógio Cara Calma O Coffee Break Não vai correr embora Ó Então O que que a gente Aprende aqui Que a gente vai mudar No outro Tá certo? Esse cara aqui Cadê ele? A gente criou ele Como stateless Certo? Tá Então O que a gente Pode fazer É Criar um agora A gente pegar Um O outro Componente E eu vou criar O outro Componente stateless Pode dar Quer dizer Componente stateless Nesse caso Ele funcionou Por quê? Porque na hora Que eu Chamei Tá Ele foi lá Passou tudo Fez o serviço dele Devolveu o resultado E pronto Então Essa é a função Do componente stateless É sempre Te prover um serviço Sem guardar contexto Ele não quer saber Quem é você De onde você vem Pra onde você vai Não quer saber nada Ele só vai Recebe uma chamada Processo Serviço Entrega o resultado Acabou Tá Ele é bem mais leve De implementar É bem mais simples É mais fácil Você tem vários Clientes Concorrência Quando o cliente É stateful Que é o próximo Que a gente vai implementar Não agora Depois que passa o break Mas quando ele é stateful É O servidor Precisa Criar uma sessão Né E precisa guardar Aquela sessão Sua Né Pra saber quem é você Tá certo Pra cada vez Que você chamar Ele saber Que é você Porque pensa aí Quando o componente É remoto Eu vou ter vários clientes E cada um Pode estar com um objeto Estatístico Um componente De estatística Estanciado Então o vetor De dados estatísticos Ele vai ser diferente Pra cada um Certo E aí eu tenho que guardar O estado De cada um desses caras Eu tenho que fazer A saracuteada Pra saber quem é quem Quem tá me chamando E saber atender Se era certo Ok Alguma dúvida Agora ninguém tem dúvida Né Eu sempre gosto De pedir perguntas Se tem alguma dúvida Assim De qualquer coisa Não Brincadeira Tá bom Então vamos parar O cofre De qualquer coisa